Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de LEGO e Harry Potter anos 5 e 7 e neste episódio, no episódio não, neste episódio, no episódio anterior tínhamos sido do Ministério da Magia assim como quem não quer o pistalho. E agora, vamos... Ai, a minha mão. Ai, ai. Ai, eu posso tal, tá? Não, não posso. Portanto, agora neste episódio, se calhar vamos ter que fazer com cenas porque chega a que esta é a parte do livro em que há menos ação portanto, eu tenho dúvidas naquilo que possa acontecer Não, isso não vai ser assim, amigos. Tem que ser destruído por um elemento puro... de puro bem, portanto Eu venho aqui para dentro Eu não sei o que fazer Estavas a encontrar o outro Ocrux? Destruir daquelas pedras Ah, ela tão bonita de louvas e gorra Toma esta merda Mal namorado, pá, fogo de merda Ah, pois, eles agora vão ao cemitério ver os pais do Harry Que panheta Que pinhadeira Ah, isto está a puxar, pá Não sei, que estranho Deixa eu ver Que estranho, vai estar aqui um, não é? Será que é aquilo? Ali Ei, tamá, vamos embora Uh, isto não vale a pena, não temos o, o, o coisa Ok Uh, eu não sei o que é para fazer Temos que encontrar agora, uh, clues, não é? clear the snow from graves looking for clues let's see you are hermannita ok here we have a yellow I like to do these yellow yellow or a camp not a camp it's something just like hermannita is with a mouth why is a fire to put here here exactly and hermannita hermannita is why i 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 Estas vezes não funciona muito bem E depois buga tudo e o carago Assim, e algo que vale é que ela fica muito tempo inconsciente Tá, pronto, engoliste o candeeiro, ou não foi? Pronto, e agora? E agora vais lá para baixo de lixas Pronto Já estás inconsciente? Já estás bem minha amiga? Eu não sei Olha que eu acho que não É uma bola Não sei qual é o feitiço que ela usa por acaso Pronto E não é mais fácil terem feito logo isso, não é? Apareciam logo e acabaram-se logo aqui a festa Porra pai, sempre a mesma merda E pronto pessoal, espero que vocês tenham gostado Um bom gosto de subscrever-me uma vez no próximo episódio do que vou fazer Até lá, tchau